A CIDADE NO BRASIL 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 É um azul que tem que estar no rio do Monte Blanco. Isto é um rio? Mar del Monte. Isto é um checho. É um rio do Monte Blanco. Quer isso? Não. Não, não. Tem um rio do Monte. O que é mais importante é o rio? O rio do Monte. Mas até isso não se pode navegar. Eu acho que é Love it Seria feo se marcar como um limite Como? Se marcar como um limite, não seria feo Maravilha de que? Se marcar como um limite Todas as zonas de restaurante Assim, não O valor tem dois pontos, não? Falta acertação para esses dois pontos Falta presença Falta presença Eu escrevi com azul Isso do rio do Monte Blanco Já encontrei Como era? Tchau 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 Work in progress. Work in progress. No le voy a sacar eso del Monte Blanco. Variar como Bitbarrstab. Nada más que eso. O Ruz y la ciudad del Valle del Monte Blanco. Con negro se nota. Con negro se nota. Como con negro. Bitbarr es loco. Ahora sabes que es como el río. No, es todo el río claro. Lo decía por la ciudad. Bitbarrstab. 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 Aparte es más realista, ¿no? Ok, Bitbarrstab. Claro. Ya, vale. Bitbarrstab. Bitbarrstab. Yo soy Flavio, a ver cuántas letras son. Entonces ya no quedaría así. Quedaría como... Oye, Chochos. Chuchuchuchuchuchuciana. Chuchuchuchiana. Eso tenés que hacerlo todo. Va a traspasar todas esas letras que tú pusiste con ahí. Todo lo que puse ahí metí. Está ahí en grande. Es como casi todo. Es como todo eso. Como leías hasta allá. ¿No es? Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, não. Tem que ser lá. Tem que ser lá. Tem que ser lá. Deja un toque me corro de acá y te dejo ahí que te vayas a operar. Lápido. Vem el baño, por miami. Tchau. 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 E aí também cá. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.